Hoje eu vou jogar na colmeia, gente. Na colmeia. E é o mapa que eu vi aqui. Esse é o que é a colmeia. Mas antes de eu começar, deixa o like e se inscreva no canal pra ganhar um vídeo. E muito obrigado a todos os amigos que tu sabe. E eu também não sei o que é o mesmo. Então vamos embora. Para a colmeia. Entrada da colmeia, não trapace. Depriedade das abelhas, não entre. Eu vou entrar. Eu, hein? Último aviso, não entre. Nem a gente vai saber. Bora para a colmeia. Pau! Urso, urso saiu voando. Vamos ver. Aqui. Meu Deus. Gente, eu já esvorei. Eu matei uma colmeia. Eu matei uma colmeia. Eu matei uma colmeia. Eu matei uma colmeia. Este meu gosto aqui no rosto. Meu gosto da colmeia. Da dano. Vou entrar. 3 Vambora gente Atrapalha muito Menina comédia São difíceis de matar Estou burrona O que? Socorro Renasceu do último checkpoint Que foi lá Caramba Desmétimo 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 Na cabeça Desmétimo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.